E vamos com a ronda diária de hoje. Veja só, hein? Fuga da madrugada de hoje no Copercan. 14 detentos, que não é pra mim novidade, não é novidade, conseguiram fugir se utilizando de uma Tereza. Um local que fica 16 homens pra tomar conta. Olhe lá, hein? E olhe lá! Saiu 14 só, é porque os outros não querem mais fugir. Não tenha dúvida. E fica o secretário pra lá e pra cá, e pra lá e pra cá, e pra lá e pra cá não resolve nada. A história é essa. Fica de um lado, pro outro. Nós já sabemos desse problema. Claro, que aquele problema do presídio de Aracaju, dos presídios de Aracaju, já é um problema muito sério, antigo. Já passou tanto secretário, inclusive até o irmão do próprio governador, já foi secretário da Justiça. Se lembra de Ogurta, foi. O doutor de Ogurta, na época, no final de Ogurta, foi secretário de Justiça. Foi um sofredor também. Então eu digo a esse, coitado, deram uma batata quente pra ele segurar. Porque ele é secretário do Desip, não da Justiça. Porque se fosse da Justiça, ele já tinha conseguido muitas coisas. Porque o secretário de Justiça daquele estado é secretário do Desip. Porque da Justiça é um geral, da Justiça. E aqui só funciona só direcionado aos presídios. E ele é um lutador, eu digo a ele todo dia. Às vezes até ficaram com raiva do Desip. Porque às vezes eu falo, meu amigo Tonhora, saia disso. Vamos lá fazer suas coisas, meu filho. Sai uma batata quente que ele quer segurar. Às vezes fica com raiva. E ele é um jovem, uma pessoa que eu tenho muito respeito, que botaram aquilo simplesmente ali pra tomar conta de um Desip. Porque o secretário de Justiça abrange toda uma área de justiça desse estado. Ele tem que ser chamado, ele tem que chamar desembargadores, juízes, o juiz da área que é responsável, pra se fazer um acordo, pra ver como é que se pode fazer. Mas, coitadinha, ele só fica correndo atrás da secretária de Segurança, atrás do comandante, pra ver o que é que pode fazer pra ali ficar. Quer dizer, eu não gostaria de ser diretor do Desip, porque ele seria secretário de Justiça. que pudesse chamar toda uma cúpula pra se resolver os problemas do presídio desse estado. Que é um problema sério. Que nem o irmão do governador, o final do doutor de Urgurta, aguentou. Coitado. Não aguentou. Adoeceu muito ali dentro. Mas, às vezes, não entende, né? As pessoas pensam que o cargo eleva as pessoas. O cargo não eleva. Às vezes, até traz problema, sabe? E eu não gosto de problema. Quando eu vejo alguém me trazendo, me traga solução. Nem problema. Eu não gosto de nada que me traga problema. Traga solução. Cargo que me dê solução. Veja só, hein? Carro é crivado de balas e foi encontrado no bairro industrial na manhã de hoje. Ninguém sabe de quem é a figura desse carro. Quem é o dono e a figura do dono desse carro? A polícia está investigando. Presa Crisley de Oliveira Sando, 25 anos, suspeito de tráfico de droga no bairro de Santa Maria. Também preso Paulo Ricardo de Oliveira e João Alisson Corrêa do Santos, suspeito também de tráfico de droga. Só dá isso. Ninguém aguenta mais. Preso o Austin Moura do Santos, 31 anos, suspeito de tentativa de homicídio contra sua esposa no bairro América. Também ninguém aguenta mais. Preso Samuli. Ou é Samuel, deve ser. É Samuel, Lígia? Aqui é Samuel mesmo. Samuel Melo da Silva, de 32 anos, dá suspeito de agredir, ameaçar sua própria mãe. O filho passa nove meses no ventre de uma mãe, que depois, quando ele cresce, ele ainda pega uma coca ilustre, que hoje é pouco tem, mas antigamente, para depois apanhar de um filho, depois de velha, quebre ele de cacete. Quemoa no cacete. Bah, bah, bah. Porque pai e mãe não podem apanhar de filho mesmo. E deixa o doutor depois achar ruim. Essas e outras notícias a partir de agora.